Música Bom, o momento de hoje vai ser um vlog, espero que vocês gostem Primeiro eu vou na casa da amiga da minha solo, que eu vou com ela, que ela vai chutar o cabelo Ela tem um salão lá, então é isso e talvez eu passe no mercado e vou mostrar tudo pra vocês Beijo E não se esqueça da máscara Tchau 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 Tchau